Shanks o Ruivo finalmente declara guerra a Nuf, mostrando porque ele é um dos Yonkou os mais temidos. Um membro da grande frota dos Chapéus de Palha é o obliterado dos mares. E isto levanta a questão, Shanks é realmente um vilão dos mares de One Piece? Junto disso temos a tripulação separada e Nami dentro de uma nova aventura. Quer saber tudo sobre um dos melhores capítulos de One Piece? Se liga para falar nisso. Agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Estão vendo a paveta aqui? Estão vendo o sorrisinho de vocês? Não tem como não ser o melhor capítulo da história de One Piece porque Shanks aparece nele. Shanks aparece é o melhor capítulo. Shanks vilão? Shanks bonzinho? Shanks fez o certo? Trouxe tudo explicado para vocês porque teve um pirata aí que desapareceu dos mares. Destino incerto. Mais ainda, estamos chegando em Yonkouf e uma nova aventura começa na Legoland. Sim! O que aconteceu com a Nami? O que é aquele castelo misterioso? Eu tenho várias ideias aqui para vocês teorizarem, explodirem a cabeça. Antes disso, vota no Mangão no Prime Best dia 16 agora. Sai a prévia se eu conseguir votos. Já vou direto para o Top 3 e ganho o troféu. Eu dependo inteiramente de vocês. Então, não leva 10 segundinhos, né? Inclusive, também não leva 10 segundos para você dar o primeiro passinho para mudar a sua vida que é como. Se liga aí, ó. Tem algo que eu posso afirmar categoricamente que vai dar muito certo para vocês e é bem nessa semana. Porque ela é especial, meus amigos. Estamos chegando no dia oficial da programação. E a Alura, a maior escola de tecnologia do país, trouxe algo absurdo para vocês. A Alura está com 20% de desconto para você se matricular. Mas olha só, isso vai só até o domingo, dia 15 do 9. É uma oferta exclusiva para você mergulhar na tecnologia e impulsionar a sua carreira na área tech. O melhor de tudo é que com uma única matrícula você tem acesso a todos os cursos. Nas áreas de programação, front-end, data science, mobile, DevOps, inteligência artificial, design, inovação, gestão. Tudo isso com uma matrícula. E olha só, durante essa semana você também garante não só os 20% de desconto para aproveitar tudo que a Alura tem para oferecer. Mas ainda também garante o acesso ilimitado a todo o catálogo de imersões da Alura que são as melhores do Brasil. Então se junte a maior comunidade de tecnologia do país. Eu vou estar lá, assim como milhares de outros profissionais de tecnologia. Então você não se preocupe, você não vai estudar sozinho. Então olha só, até dia 15, clica aqui no link que você já tem o desconto aplicado. Dê o primeiro passo para mudar a sua vida. Aproveita esses 20% de desconto, recadinho dado. Vamos lá falar tudo sobre One Piece 1126. Então vamos lá, pior geração. Começamos com a nossa história de capa de Yamato comendo um soba ali em Kuri. E a garota da loja diz a Yamato que suas colegas de trabalho desapareceram. Olha só, considerando que duas capas atrás tivemos uma figura misteriosa sequestrando uma mulher. Eu creio que Yamato vai acabar achando aqui um outro falso Odem. Assim como ela. E basicamente é esse falso Odem que está pegando essas mulheres para iniciar o que? A segunda guerra mundial do Harém. Lembram da primeira guerra mundial do Harém? A maior guerra já registrada no mundo de One Piece. Talvez tenha a segunda guerra agora. Mas fora isso, nenhuma pista nova nas histórias de capas. Porém eu gosto de lembrar que essas histórias sempre tem dicas. Um exemplo muito legal. Quando saiu a história de capa do Capone Beige. Eu pensei que ela não tinha qualquer relevância para a história. Só que eu fui perceber muito mais tarde. Que o Oda casualmente apresentou o Príncipe Gruz da Sword. Na história de capa do Beige. Antes de revelar ele dentro do mangá. Então histórias de capas podem ser óbvias ou sutis. Fiquem de olho. Já o nosso capítulo começa no navio de Elbaf. Onde a tripulação dos Chapéus de Palha. E os gigantes e os outros. Continuam todas essas festas e comemorações. Após partirem em Dead Red. Oimo e Kashi explicam que depois do que aconteceu lá em Water 7 há dois anos. Ou seja, o sopo avisar eles que os seus chefes estavam vivos. Eles foram até Little Garden para cumprimentar Dory Brog. E eles encontraram os dois se socando. Porque suas armas foram completamente destruídas. Depois de usar o Hakoko para derrotar aquele peixe enorme. Que tentou devorar os Chapéus de Palha na saída de Little Garden. Oimo e Kashi perceberam que Dory Brog nunca conseguiriam terminar o duelo deles até a morte. Sem possuir armas. Então eles convenceram seus chefes a voltar para Elbaf. E pegar novas armas antes de continuarem lutando. Muito legal né. A Nami pergunta se eles vão continuar com os duelos. E os dois bradam convictos. Com certeza. Essa é a honra dos gigantes. O sopo até pergunta se a Nami não aprendeu nada em Little Garden. O Sanji entra em cena e diz que o álcool que eles estão bebendo é muito forte. E um dos gigantes diz a ele que é um absinto chamado Green Fair. Ou Fada Verde. E que eles devem tomar cuidado. Porque ele causa até alucinações. É interessante o Oda trazer o conceito real de uma bebida do nosso mundo para a série. Porque o absinto ele é conhecido assim como Fada Verde desde muito tempo. Mas eu sinto a estranheza aqui galera pela escolha. Porque para Vikings e Dromel seria uma escolha mais certeira de conexão. Então talvez a bebida aqui Fada Verde possa ser um teste para os Chapéus de Palha. Feito pelo homem que bebe na ilha de Elbaf e os aguarda. O homem marcado pelas chamas. Bom vamos para a melhor cena do capítulo que é Bonney. Sentada no colo do Kuma. E podemos ver um pequeno sorriso no rosto de Kuma. Finalmente eles podem observar juntos o horizonte. É maravilhosa essa cena galera. Eu gosto do Komoda. Ele torna o Kuma reconhecível como alguém sem vida. Mas ao mesmo tempo com um leve traço. Transforma ele em alguém que sorri. Que ainda tem emoções guardadas ali no seu âmago. Lembrem de todas essas cenas ratuais agora do Vegapunk. Se perguntando sobre o que realmente é a morte. Talvez isso seja usado não só para o Vegapunk. Mas para o Kuma. Ele morreu. Mas sua fruta não renasceu. Então o que realmente significa a morte para alguém que sorri junto de sua filha. Baneiro pra caramba né. Mas vamos então a parte mais insana. De toda a história de One Piece. Por que? Shanks aparece. É. Mudamos para a ilha Gauter. A ilha onde há um mês. Bartolomeu queimou a bandeira do Shanks. E uma história de capa. E agora temos o desfecho disso depois de tantos anos. Bartolomeu foi espancado pelos piratas do ruivo. E agora está amarrado. Ajoelhado. Diante dele. O chefão Shanks. Que diz que se ele perdoar Bartolomeu por isso. O poder da bandeira dos piratas do ruivo vai cair. E todas as ilhas. E amigos. Onde sua bandeira tremula. Vão estar em perigo por essa afronta. Bartolomeu em lágrimas. Pede desculpas. Dizendo que o ruivo está absolutamente certo. E que ele realmente sente muito. Ele fez por impulso. Por ignorância. Hongo. Um pirata dos ruivos. Dá uma pequena garrafinha. Com uma caveira desenhada a Bartolomeu. Um veneno mortal. E Bartolomeu tem um mês. Para fazer Luffy do chapéu de palha beber isso. Bartolomeu fica em choque. E Hongo continua. Quem beber isso. Vai morrer de imensa dor com sangue jorrando por todo o seu corpo. E Luffy. O chefe de Bartol. Deve assumir a responsabilidade pelo que ele fez. Os piratas do Bartol clube caem em lágrimas. Porque isso é muito cruel. E de repente. Bartolomeu agarra o frasco de veneno com sua boca. E bebe ele mesmo. Os piratas do Bartol clube ficam em choque. Não querendo ver o seu capitão morrer com sangue jorrando. De uma forma tão brutal. Shanks e Ben Beckman observam a cena ao lado. De Hongo enquanto Bartolomeu fala. Em lágrimas que Luffy sem pai não deu a bandeira para ele. Ou mesmo fez aquela taça de irmão. Beberam juntos para eles carregarem. Na verdade Bartolomeu pegou por conta própria essa bandeira. Então não tem nada a ver com Luffy. E ele não quer nenhum segundo do precioso tempo dele. Sendo atrapalhado por conta das suas peripécias. E ele afirma que esse é só um incidente causado por ele. Um punk que tentou desafiar um Yonkou. E pagou o preço por isso. Eu gosto galera. Que ele fala que não deve se desafiar um Yonkou. Porque tem consequências. Mas na sequência ele diz o que? Que ele só queria ver o Luffy se tornar aí dos piratas. Na frente do Shanks. Só para lembrar né galera. Essa taça, a bandeira aqui que ele está falando. É sobre a formação da grande frota. No final de Dressrosa. O Luffy não quis fazer a cerimônia do Sakazuki com eles. A tradição de dividir uma bebida né. Para afirmar essa lealdade. Mas mesmo assim todos eles. A grande frota e o próprio Luffy. Firmaram esse acordo silencioso. De estarem unidos em um único propósito né. Bartolomeu se prepara então para morrer. Mas ele só rota. Felizmente para Bartolomeu que estava na garrafa. Não era um veneno. E Shanks os deixa ir. Sim. Então o Goin Luffy senpai parte. Para longe da ilha. Toda velocidade. Bartolomeu diz que até achou que o Shanks. Era um homem assustador. Por conta do seu status de Hong Kong. Mas agora. Ele descobriu que Shanks é na verdade. Muito ingênuo de deixar ele partir. Ao mesmo tempo. Podemos ver Shanks. Lá no Guard Force. Seu navio sorrindo. Ben Beckman se aproxima. Para falar com seu capitão. E pergunta. Por que ele está sorrindo. E ao qual Shanks nos responde que ele ficou feliz em saber que Luffy tem pessoas que realmente se importam com ele. No mesmo instante. E a sope aparece logo atrás de Shanks e Beckman. E aponta o seu rifle para o Goin Luffy senpai. Negócios são negócios. E um tiro é disparado. Meus amigos. E a sope atira e destrói o navio de Bartolomeu. Em uma grande explosão. Podemos ver a figura de proa do Luffy senpai destruída. O navio dos piratas Bartolomeu foi afundado. Seu destino. Desconhecido. Caramba. Que isso meus amigos. Que isso. Como dizia Jojo Toddynho. Ou Jojo Toddynho. Que tiro foi esse. Agora olha que legal. O Luffy senpai está indo embora. Ardeu em chamas. Assim como o Goin Mary. Antes dele né. Talvez eles consigam um novo navio agora. Será? O Thousand Luffy senpai. E a figura de proa vai ser o Luffy no Gear 5. Eu adoraria o Bartolomeu com esse navio. Assim obviamente Bartolomeu não morreu. Ele usou sua barreira para salvar ele e seus amigos. E agora deve estar boiando no mar. Em cima de uma esfera do seu próprio poder. Mas vocês tem que dar créditos a Bartolomeu. Por sua lealdade a Luffy. Morrer por ele. E considerando como vimos a tripulação de Shanks no passado. Com aqueles que os afrontam. Lucky Who com os bandidos da montanha. Ben Beckman cortando o braço de Eustas Capitão Kid. Não estou nem um pouco surpreso em ver Yasopp. Explodindo o Goin Luffy senpai. Ainda é chocante. Claro né. Mas Yasopp também mostrando um pouco do seu poder. É realmente um absurdo. Galera. Vamos lá né. Ele atira no navio do Bartolomeu e ele explode. Ríflos normais não fazem isso. O que solidifica pra mim é que Ben Beckman. Que não fez nada nesse capítulo. Ele é o personagem mais poderoso de One Piece. Pô ele usa o rifle dele de Takapi. Quem diabos luta assim? Então se Yasopp. Olha a lógica. Se Yasopp destrói navios com tiro. Beckman destrói ilhas. É por isso que ele usa arma pra bater. Porque se ele disparar. Ele dispara o que? Armas ancestrais dali. Destrói ilhas. Brincadeiras à parte. É incrível que Shanks deixe todos eles irem embora. E até fique satisfeito com o quanto eles amam o Luffy. Mas quando Yasopp sacou o rifle. O Shanks já sabia o que viria a seguir. Eu sei que não vemos o Shanks implacável com muita frequência. Mas sempre me lembro do sorriso dele. Quando aquele bandido da montanha colocou a arma na sua cabeça na Vila Fuxa. O Shanks sabia muito bem o que estava por vir. Do tiro disparado por Lucky Who. Com o sorriso mais frio que eu já vi nessa série. Ali tivemos a primeira morte de One Piece. E aquele sorriso do Shanks logo antes do Lucky Who executar o bandido da montanha. Foi realmente o momento em que a série me fisgou. Na verdade inclusive é ali que aprendemos o lema dos piratas do ruivo. Desde quando o Luffy era uma criança. O Shanks é vilão aqui? Óbvio que não. Qual que é o lema do Shanks? Agora que você sacou sua pistola. Coloque sua vida nela. Você pode jogar bebida em mim. Me insultar. Mas se mexer com os meus amigos? Bom. O demônio vai me puxar seu pé. Esse lema é colocado no capítulo 1 galera. A grande lição é. Não brinque com Shanks. Mas principalmente. Não brinque com seus amigos e os seus territórios. O Yasupe. Pode parecer implacável por destruir a nave de Bart. Ainda mais porque deu a sensação de libertação. Mas notem que é importante lembrá-los. De não começar uma briga com uma tripulação em Yonkou. Se eles não estiverem dispostos a assumir responsabilidades. Bartolomeu queimou a bandeira deles. Foi estabelecido que isso é um profundo insulto pessoal. E fere a proteção das ilhas. Isso é declaração de guerra. Nós gostamos do Bart porque ele gosta do Luffy. Mas ele precisava aprender que ele não pode simplesmente sair por aí. Arrumando brigas em nome do Luffy. E para ser sincero. Eu até sinto que o Shanks inventou a história do veneno aqui. Para que ele tivesse a oportunidade de testar. E também deixar o Bartol ir embora. Enquanto ele ainda defendia a sua postura de Yonkou. Perante aquelas pessoas da ilha. Mas como todos viram que era um blefe. Que ele não ia morrer jorrando sangue. Ele teve que puni-lo de outra forma. E assim mesmo que o Shanks tivesse qualquer intenção de deixar ele sair. A sua tripulação não deixaria. Não tem como. Não pode deixá-los partir em paz. Porque eles queimaram a bandeira dos piratas do Ruivo. O lema do capítulo 1 é para todos eles. Esse aqui é o novo mundo. Você não está nesses mares para brincar de joguinhos de piratas. Então eles pagaram o preço. Bom vamos para a Ratnozu. Barba Negra retornou e agora está em uma reunião com seus capitães. Os piratas em Ratnozu estão fervilhando. Pegando fogo. E todos prontos para partirem atrás do tesouro One Piece com Tite. A Valo Pizarro está controlando o crânio gigante. Que está cheio de bandagens. Devido aos ataques do Garp e do Kobe. San Juan Wolf está ajudando na reconstrução da enorme ilha. Ele está substituindo os prédios para os seus locais originais. Mas ao mesmo tempo que ele está fazendo isso. Ele está destruindo mais prédios por conta do seu tamanho. Genial. Essa série eu adorei. Barba Negra. Ele está muito bravo com a Valo Pizarro. Por deixar o Kobe e inclusive o Moria escaparem. O Kobe era muito importante para negociar com o governo mundial. E os marinheiros. Mas ao mesmo tempo. Ele também está muito feliz. Porque a Okiji. Kuzan conseguiu capturar Monkey de Garp. E vemos o Garp coberto de ataduras. E amarrado com muitas correntes pesadas em uma cela escura. E o bicho parece um gorila nessa cena aqui. Fala a verdade. Pudim também está na reunião. Ela é forçada a sentar-se ao lado do Barba Negra. Enquanto ele diz que eles até conseguiram pegar a garota dos três olhos. E muitas infos legais são jogadas. Talvez a inédita delas é a fuga do Moria. Não sabíamos disso. No capítulo 1080 a Perona libertou o Kobe em troca da sua ajuda. Para libertar o Moria. Mas não vemos eles lá. Nunca o vimos escapar da ilha. Mas presumivelmente eles partiram. Enquanto o Kobe ficou para trás ali. Para libertar todos os outros escravos e prisioneiros de Ratnozu. Moria e Perona escaparem da ilha dos piratas. Para onde eles vão? Talvez eles até saibam que Kaido foi derrotado. Eu adoraria né. O ano está bem perto. E pode ser uma boa oportunidade para o Moria voltar para lá. Porque o Moria ele tem um histórico muito relevante com Kaido e com o ano. Ele roubou o corpo do Ryuma. Lembra? Então quem sabe não conhecer Yamato. Seria legal. Além disso Momonosuke e Yamato acabaram nomeados para defender o ano. Então Moria seria uma ameaça até interessante. Para eles poderem controlar e testar as suas defesas. O ruim é que isso afunda diversas teorias do uso dos poderes de sombra do Moria. Lembra a teoria dele tirar a sombra do Garp. Colocar em algum corpo poderoso. Ou então reviver alguém usando sombras para ter informações. Bom. No fim não sei qual foi o ponto do Moria em Ratnozu. Já que ele escapou. A não ser que ele tenha perdido a sua fruta. E ainda está vivo. Será que tem como? É possível isso? Teorizem. Bom. Então Barba Negra chama Lafite. Que olha só. Foi o único dos piratas Barba Negra que não vimos durante o arco de Egghead. E ele está no quartel general de navegação da companhia naval Umite. Umite para quem não se lembra é um dos imperadores do submundo. E um dos convidados de Shada Big Mom. Lafite está observando os movimentos do exército revolucionário. Para cortar os suprimentos para Mary Joyce e Barba Negra. Acaba lembrando ele dos preparativos para os seus planos obscuros. Enquanto isso, Karibou, Katarina Devon e Van Algur chegam a Ratnozu. Avalo Pizarro agarra o navio com um braço gigante. E leva para a ilha diretamente para a reunião. Bom. A habilidade de Katarina Devon de se transformar em Saturno. Não tem mais valor para se negociar ou influenciar o governo mundial. Porque o Gorosei sabe da morte de Saturno. Porém. E se o poder dela puder acessar memórias em galera? E ela conseguir descobrir inclusive sobre a existência de Imusama. Eu acho que pode ser um uso muito legal para esses poderes de cópia. Acessar memórias de um Gorosei é sem dúvidas uma vantagem e tanto para a Titi. Fora o controle dos serafins. Que pode se ligar agora a missão do Lafite. Que é a coisa mais interessante para ser sincero na minha opinião. O seu personagem ainda é um completo mistério. O Lafite ele é muito intrigante. Ele simplesmente entrou em Mary Joys sem que ninguém percebesse. Tínhamos Mihawk, Sengoku, Tsuru. Como ele fez isso? Não sabemos qual é a sua fruta do diabo ou seus poderes. Ele é um dos membros originais dos Piratas Barba Negra. Inclusive é um navegador do Titi. Então eu creio que o Lafite pode pegar agora os suprimentos do governo mundial. Para negociar com os Gorosei. Entregar a comida para eles e com isso fazer de Ratnozu um reino oficial. Os serafins podem ser usados para atacar os revolucionários. A dinâmica da tripulação do Barba Negra. Eu vou ser sincero para vocês. Eu acho ela muito envolvente. Nada de boa acontece quando eles se movem. Principalmente o Lafite quando faz seus movimentos. E a equipe de Barba Negra é perigosa. Agora com esses criminosos aí endurecidos. Tendo poderes para lá de destrutíveis. Caribou tem informações sobre armas ancestrais. Garp para negociação de reféns com o governo. Pudim com os três olhos. Que pode ler os três poliglifes vermelhos que Barba Negra tem. Frutas do Diabo sendo caçada. Bom, eles vão fazer Mussomá parecer fofo. Pode anotar aí. Tem uma coisa aí que eu gosto bastante. É que o Barba Negra. Vou ser sincero. Ele parece um rei pirata. Ele está relaxando em uma ilha paradisíaca. Com um ex-almirante ao seu serviço. Um lendário herói da varinha preso na sua cela. Milhares de piratas torcendo por ele. Ele realmente parece um rei pirata na sua totalidade. Mas vamos ao ápice do capítulo. Ele acontece no navio de Yoboth. Navegando no mar. Enquanto descobrimos que já fazem dois dias. Que eles partiram de Egghead. E há uma razão aí. Pelo qual eles ainda não chegaram. A ilha dos gigantes. Apesar de estarem acompanhados. Pelo grande Eirik. O navio dos piratas gigantes. Uma curiosidade aqui. Tá bom? Existiu realmente um viking lendário. Chamado Eirik. O vermelho que inclusive. Emprestou muitas inspirações. Tanto visual. Quanto de conexões históricas. Para o Shanks. Legal né? Bom. É revelado que depois que todos acordaram. Do seu sono bêbado. Da sua ressaca. O Thousand Sunny. Com Luffy. Zoro. Usopp. Nami. E Sanji. E o Chopper. Desapareceram. Obviamente. Zoro ouviu a fada verde. E assumiu o controle do Leme. Eles se perderam. E finalmente chegaram a Loftale. É engraçado que. Quem desapareceu aqui. São justamente. Os da formação original. Até a Arabasta. Antes de recrutarem. A Nico Robin. Eu me pergunto. Se o senhor está planejando. Que a Vivi retorne. Para a tripulação. Mas se encontre. Com a formação. Que ela não teve contato. Interessante né? Os gigantes. Iniciam uma busca. Já que eles não podem. Ir para Elbaf. Sem seus companheiros. E então. Na última página do capítulo. Vemos Nami. E ela escuta alguém lhe dizendo. Para acordar. E ela se levanta. Dessa ressaca. E quando Nami acorda. Ela se encontra sozinha. Em uma sala enorme. Feita com o que parece. Peças de Lego. E ela está usando roupas. De uma guerreira viking. Inclusive. Carrega uma espada. Nas suas costas. Uma nova aventura. Espera. Na Legoland. O Legoland. Eu adoro essas introduções. Das novas ilhas. E novas aventuras. Elas não são convencionais. Quem se lembra da cachoeira. Do país do ano. Agora. Que diabos aconteceu aqui? Você pode teorizar. Um bilhão de coisas galera. Pode ser a esfera. Que puxou o Capone Beige. Na entrada do mundo. Eu gosto. É um dos meus mistérios favoritos. Junto. Do homem. Bebendo com crocs. Mas. O painel onde a Nami acordou. Inclusive. Parece um pouquinho. Um castelo. Que lembra o interior. Do Capone Beige. Só que o estilo arquitetônico. Ele é diferente. Poderia ser uma versão. De uma fruta melhorada. Da do Beige. Ao invés de ser um mero homem. Castelo. Temos aqui um homem de construções. De Lego infinito. Interessante né? Porém eu sempre faço lives. Reagindo ao capítulo. E eu acabo concordando. Com a maioria de vocês. Que cantaram a letra. Esse aqui é o playground. Do príncipe Loki. De Elbaf. Eles ainda não estão em Elbaf. Mas a árvore gigante da ilha. Deve se conectar a diversas ilhas do céu. E talvez Loki. Pode se mover né? Quem sabe ele queria se casar com a Nami. E por isso vestiu ela. Como uma valquíria. O que eu acho que. Reforça muito ser o Loki. Aqui ou ser algo ligado a Elbaf. É que o local tem partes de Lego. E Lego. É de uma empresa escandinava. Particularmente porque. São originários da Dinamarca. Dinamarca muito forte com os Vickers. E Eichiro Oda. Ele já deixou uns rumores aí. Sugerindo que ele gosta bastante. De peças de Lego. Já demonstrou isso. Em capas coloridas. E mesmo. Quando mostrou um pouquinho. Da sua casa. Em um tour. Que foi feito por uma reportagem. E Oda gosta disso. Devido a maneira. A criatividade. A imaginação. Que podem se entrelaçar. Na construção. De diversos mundos. Com esses brinquedos. Em relação a conexão. Entre Lego. E o arco de Elbaf. E a atual One Piece. Bom. Há essa ligação indireta. Porque em Elbaf. Vemos muito da cultura Viking. Que é parte da história escandinava. E como Lego. É parte dessa cultura. Pode-se dizer. Que o arco de Elbaf. Vai conter influências. Desse lado criativo. Assim como foi com o One. E o seu Japão feudal. Tres Rosa. E a Espanha. Entre tantas outras ilhas. E bem. Eu sabia que Elbaf ia ser baseado. Aí na escandinava. Nos mitos vikers. Mas eu esperava que a Anami. Acabasse um castelo. Feito de umas exportações. Mais famosas. Desses cantos do mundo. Então. Sim. Eu concordo. Que a tripulação. Deve estar agora. Em uma casa de brinquedo. De gigantes. Ela está vestida. Como bonecas. De brinquedo. Agora. O que talvez possa ser. Um engodo. Para nós. É onde eles estão. Talvez eles não estejam. De fato. Em Elbaf. Podem estar dentro. De um desses peixes gigantes. Que estão roldando ali. E o Sunny sumiu também. Por conta disso. Algo meio como o Laboon. Né. Que tem uma estrutura dentro. Pode ser um chamado. De volta para a Lilo Garda. Onde o Mr. 3. Tentou transformar a tripulação. Em bonecas de cera. E temos peixes gigantes. Tentando devorar eles. Pode ser uma conexãozinha nessa. Além disso. Temos Nami ruivo. Aqui os ataques de raios. Temperamento violento. Gosta de uma boa bebedeira. E está vestida aqui. Como uma viking. Os ataques de raios. Temperamento violento. Gosta de beber. E também está vestida. Como um viking. Então eu acho que foi a toa. Ela surgir aqui. Olhando para cima. Dando a entender. Que uma voz está no alto. Falando com ela. Pode ser uma das travessuras de Loki. Mas o melhor de tudo. É que pode ser o início das origens de Nami. E eu acho que Elbaf vai nos revelar. Muito, muito. Do seu passado. E é isso meus amigos. Que capítulo insano. Maneiro né. O que vocês acharam? Qual parte você gostou mais? Onde a Nami está? Quem capturou ela? O homem marcado pelas chamas? O Loki? Alguém diferente? Qual a sua ideia? Deixe aqui nos comentários. Eu quero saber as suas teorias. Sobretudo. Faz seu review. Se gostou desse vídeo. Deixe o like. Aproveita e volta no Mangão Noi Best. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tenedor. 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 Obrigado.